Olá pessoal, tudo bem? Então, eu queria falar um pouco sobre quebras de paradigma. Nesse dia 15 de setembro de 2021 eu queria falar um pouco sobre quebra de paradigma. E você, está quebrando paradigma? Você está adaptando as transformações do momento? Você está adaptando as transformações, seja ele operacional, administrativo, seja ele de engenharia, de projeto. Quebrar paradigma é algo tão interessante que quando você dá por si, você está entendendo, de fato você está entendendo que você está trabalhando para o novo. Quando nós trabalhamos fechado em nossos preceitos, imaginando que nesses preceitos ele é único e que não pode ser mudado, é um erro fatal. Você pode perder o seu emprego, você pode fechar a sua empresa. Eu tenho passado por algumas auditorias, que é muito interessante, porque essas auditorias vêm quebrar paradigma. Eu falo isso por mim, porque eu tenho muito conhecimento de empresa multinacional. Eu trabalhei mais de 20 anos em empresas multinacionais, de alto nível de padrão. Eu trabalhei em empresa pequena, média. Eu trabalhei em empresas nacionais, onde ali são conceitos totalmente diferentes um do outro. Quando a gente sai da zona de conforto que vai mexer com essa mudança, precisamos muito ficar atentos, porque senão você perde o seu emprego antes de começar. Ou você estraga a sua equipe antes de começar, porque você imagina que você tem 10 anos em uma função, porque o que você aprendeu lá é o que você tem que trazer para cá, sendo que a empresa tem uma nova doutrina, uma nova regra, um novo preceito. Precisamos adequar a esses novos preceitos. Precisamos adequar a esses novos conhecimentos, até pelo fato, porque o conhecimento que eu tive lá atrás nem sempre vai valer para esse segmento. Se eu trabalhei na mineração, vou para o agronegócio, o que tem a ver os preceitos de mineração com o agronegócio, se de repente a estrutura, a logística é totalmente diferente, os procedimentos vão ser diferentes. Nós precisamos ficar atentos a esse tipo de situação. Em vários momentos eu tentei quebrar paradigma, ou fazer mudanças em alguma estrutura, isso não consolou, não deu certo. Aí eu lembrei, eu preciso olhar para frente, eu preciso entender o processo operacional e administrativo dessa empresa, porque senão eu não vou quebrar paradigma e acaba que eu vou causar desconforto entre as pessoas, eu vou se tornar um cara taxativo, chato, incômodo, ou seja, as pessoas estão lá e eu estou tentando impor algo que nem sempre é regra para aquela empresa, para aquele local, para aquela instituição. Agora, se o seu gestor pedir para você trazer o seu conhecimento, inovar, mas você tem que entender que lá dentro também, antes de você chegar, já tinha algumas informações, algumas inovações que você não tinha conhecimento. Você não detinha esse conhecimento. Pega essas ferramentas, junta com o seu conhecimento que você aprendeu lá atrás, isso se transforma em uma logística em grenais intelectual bacana, aonde nessa ferramenta de quebra de paradigma, com certeza, você vai criar um clima novo, um clima bom, porque você não quebrou preceitos de ninguém, você simplesmente valorizou, valorizou, você colocou fermento em algo que talvez já estava funcionando, ou se não, você colocou ali uma dose de fermento para que aquilo pudesse crescer. Então, quebrar paradigma, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu preciso quebrar paradigma. E você? Você precisa quebrar paradigma? Nós precisamos quebrar paradigma. O técnico de segurança de trabalho precisa quebrar paradigma. Nós estamos em um novo conceito de gestão. O técnico de segurança de trabalho não é aquele punição, é aquele que tem que fazer gestão. Um exemplo disso, de função, o supervisor tem que entender os seus designados, ele precisa entender as pessoas que trabalham com ele, fazer a leitura de cada um, ele tem que ser um psicólogo, um gestor humano, para que ele possa ter sucesso naquela equipe. O gerente precisa abrir as portas, conhecer o chão de fábrica, conversar, não marcar reuniões, quebrar paradigma e criar novos preceitos, para que você possa criar aí nova proximidade, um novo momento, para que aquele funcionário se sinta valorizado diante da sua função, que às vezes você, por muitos anos, distanciou pessoas importantes, engrenais importantes, da sua sala e deixou de aprender algo, porque você foi preconceituoso e não quebrou paradigma. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. Deus te abençoe, te ilumine, espero que eu tenha passado algum recado em relação à quebra de paradigma, porque nós precisamos quebrar paradigma. E eu constantemente estou me monitorando e vejo que ainda estou muito teimoso, eu preciso quebrar paradigma. As equipes que eu trabalho, eu procuro entender um por um, pessoa a pessoa, independentemente do seu conhecimento intelectual. Seja ele um engenheiro, gestor majoritário, seja ele o supervisor ou projetista, seja ele o desenhista, seja ele o eletricista, seja ele o ajudante, seja o auxiliar de limpeza, seja quem for. Eu preciso entender um por um para que eu não possa ditar regras do meu jeito. Eu preciso entender que nesse processo todo mundo precisa estar bem. A empresa precisa andar bem diante dessa quebra de paradigma. Mas para isso nós precisamos criar novos conceitos, precisamos antes de fazer as nossas colocações, quando você adentra dentro de uma empresa. Faça uma leitura, vê o que você pode fazer, mas primeiro quebra paradigma. Não venha com todas as regras de onde você passou e coloque nessa empresa que você vai, com certeza, não vai se dar bem. Você precisa de esquecer o velho e caminhar para o novo. Beleza? Espero que eu tenha somado em alguma coisa. Espero que você tenha humildade e humildade em entender a minha fala. E eu também tenha humildade e humildade em entender que eu tenho que aprender com você. Meu amigo, meu gestor, meu amigo de rede, do Liquidin, com todos vocês que estão aí interagindo comigo. São mais de 20 mil pessoas aí interagindo comigo na rede de contatos do Liquidin. Abraço de bom sucesso para todos nós.